O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações O que que prova com isso? No momento em que ele impediu que ele continuasse A vítima, o acusado foi impedido pela Kelly Quando ela disse que ele não o matasse Ele deu um muro na Kelly, ela caiu E a vítima correu Impedindo que ele continuasse Está comprovada a primeira tentativa Ele não ficou satisfeito Ainda correu atrás da vítima Já é outro momento A tentativa já está comprovada Por circunstâncias alheias, a vontade do agente O crime não aconteceu A tentativa foi a imperfeita Porque foi impedida pela namorada dele, pela Kelly E foi impedida também quando a vítima correu E caiu no estabelecimento Tonico Lanchos Que correu uma distância aproximada de 5 quarteirões Tendo sido perseguido pelo acusado com a faca na mão Porque quando chegou perto do Tonico Este diz Tonico Que é isso Vai matar o rapaz? Outra vez O crime não se consumou com os seus outros alheios A vontade do agente A tentativa perfeita Foi impedida A tentativa imperfeita, de novo Outra vez alguém atrapalhou A tentativa imperfeita pela condição Pela palavra Certo? Não pela materialidade Mas pela moral Vai matar o cara Para com isso Deixa disso Quando então o acusado parou Porque o local era cheio de gente E recuou Mas dizendo que no outro dia Ia na casa da vítima Para terminar o serviço que tinha feito Né? Entendeu? A defesa vai alegar que ele desistiu porque quis Ele desistiu voluntariamente Mas a palavra já está dizendo Voluntariamente Foi lá e desistiu Né? Aqui ele foi impedido Por circunstâncias alheias A vontade do agente Várias vezes ele foi impedido Porque quando a vítima voltou Da Santa Casa Por volta de oito da manhã Mais ou menos por volta de quatorze horas Para as quinze O acusado foi até a sua casa Chamando para que descesse Pois queria terminar o serviço Que do contrário Ele entraria na casa Que na madrugada de segunda-feira Ele insistiu Por volta de quatro horas da manhã O acusado foi novamente A casa da vítima Isso depois de já terem estado Na polícia na tarde de domingo Tendo novamente instigado Para que descesse Para acabar e matá-lo Que o acusado falava bem alto E as pessoas da rua Ouviam a voz dele Que presume que o comportamento do acusado Foi razão de algum sentimento dele Em relação àquele Que nunca teve nada Com essa moça E não estava dando em cima dela Que o repórter Que se encontrava na delegacia Relatou sobre o caso no jornal Mas de forma inverídica Comentou Que o declarante estaria Não tendo relação com aquele Que o acusado E seus colegas Não tem trabalho definido Que se aproveitam Pedindo bebida Ou dinheiro E quando não são atendidos Ficam ameaçando Cada palavra O ministério público respondeu Que o declarante Não estava armado No dia do fato Que a facada Foi dada nas costas E foi atacada Pelas costas Né? Culminando o que? O que? Por esse 51 Diferente daquele depoimento Olha Muito bom, né? O escrito é chato O saco é o jeito Porque chegaram a pessoa Do acusado E foram as características Conhecidas de Copom Mas que no momento Que foi abordado Ele negou Ser o Hermógio Não sou o Hermógio Não, meu nome é Henrique O Copom Passou o recado Para os policiais Que O acusado Era o Hermógio Que tinha atingido O Leâncio Ele não Sou o Henrique Quem confirmou A identidade do réu Foi a irmã da vítima Foi lá Foram lá Levaram ele lá Porque não se recorda De ter o acusado Dito alguma coisa Justificando Porque estaria Nas pedrinhas Porque o acusado Ficou só dagando Tanto a autoria do fato Como também Que era o Hermógio Porque no momento Não foi recolhido Nenhuma arma do réu Com réu Porque o fato Se deu por volta De 5 horas da manhã Tendo sido réu preso Por volta de 15 horas 5 horas da manhã Ele cometeu o delito E só foi preso Pela polícia militar 3 horas da manhã E que ele não sabe dizer Nada Em relação a vítima Diz que a irmã da vítima Quando a vítima Diz Que dá ocorrência ao fato A vítima levou Duas facadas Pelas costas Quando estava sentada Porque salvo engano A vítima Não estava armada Porque tiveram Que tiveram A informação De que a vítima Estava em casa Se cuidando Por conta dos ferimentos E receberam O chamado Por volta de 14 horas E 30 Por conta Né Paz da tarde Que ele foi preso Sem informar De que teria Um rapaz Que cometeu Uma tentativa De homicídio E que ele estaria Num bar bebendo E portando Uma faca Que o bar Nas pedidas Que a tentativa De homicídio Teria ocorrido Por volta Da 5 da manhã Exatamente O fato Se somando Ao que a vítima Diz Né A vítima Foi lesionada Nas costas Foi lesionada Pelas costas Que Pegou o pescoço Bolso Pescoço E na mão Direito Por quê? E a irmã Da vítima Já estava Acompanhada Do defensor público Não rapaz Não tem Mundo escapar Que aqui não Tem que confirmar Que foi você Mas você pode Negar Ter cometido O prêmio Né Então Quando ele foi Ouvido No doutor Aulo Certo Nas folhas 32 Ele foi ouvido No doutor Aulo Ele Negou Que tenha sido O autor Do fato Mas Ressaltou Que o seu nome Verdadeiro É Antônio Hermógeno Alves Lima E não Como ele disse Na polícia Ser O Paulo Henrique Certo? Quer dizer Ele já mudou Porque estava Acompanhado Do doutor Professor O doutor Pedro Aurélio Certo? O federal Certo? Então Ele já E vejam Os senhores Quem é o Hermógeno? Aí Foi relatado O dia Ela cometeu crimes Inversos Inúmeros crimes Certo? Inúmeros Relatado aí Nesse próprio No sistema De processo Do Estado do Ceará Do Tribunal Justiça do Estado do Ceará Foi rápido É rápida Não é A acusação Do Ministério Público Vai as provas Que nós temos Para Condenar Mais uma vez O Hermógeno Das Inúmeras Condenações Que ele já tem Inúmeros De processo Que ele já tem Certo? O que é que Que é o Ministério Público? Pediu A doutora Juliana Que era Que apoiou o processo Que o crime Foi uma tentativa Uma tentativa Qualificada Pela Surpresa Que pega De surpresa Sem que a doutora O que acontece De importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações www.sobralportaldenoticias.com 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 www.sobralportaldenoticias.com